Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, novamente cá estamos aqui, galera, com a roleta da morte, mas galera, essa roleta da morte aqui, mano, é diferenciada, e se vocês gostam de roleta da morte, já deixa que ele gostei, e como participante eu tenho o Xabuti, oi, 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 oi. E galera, pra vocês que não sabem qual que é o sistema da roleta da morte, é só aqui, ó, clicar aqui e vai vir um item pra você, você tem que usar esse item, então temos blocos de azar, bloco de sorte, bloco normal, maçã, colete, nós temos tudo, colete, ó, tudo sério, ó, o fuminho, ó o fuminho, e galera, então, a prenda de hoje é quem perder vai ter que gravar um vídeo dançando, mano, então, só por Deus, cachoeira, é, E aí, como a gente vai decidir quem vai ganhar? Calma aí, já tô pegando aqui, já tô pegando esse ingrediente, pera, ó, 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 aqui, ó, joga aqui, 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 simples. Vai, fica aqui, não vale mudar, hein, tô filmando, vai, um, dois, três e vai. Ah, eu botei antes, meu povo, velho. Já o Xabuti está fora, não, espera aí, não, não, empatou, empatou. Não, empatou, velho. Não era melhor, não era melhor, tipo, fazer zero ou um? Não tem como. Ah, não, 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 só por Deus. Eu acho que tem, bota, tipo, azul ou vermelho e... Vai, 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 um, dois, três e vai. Ah, tô fora. Vai. Sou o primeiro, aí. E agora? Agora, de novo. Não, sou o primeiro, não, sou o último. Ah, eu botei, você é o primeiro. Ah, Jesus Cristo. Você perdeu, filho? Perdi, vai, só por Deus, vai. Oh, louco, esse aqui é o trauma de um look, velho. Meu Deus, eu tô com medo, velho. Faleceu. Ah! Nossa, que sorte, velho. Leitinho. Uh, vou ver aqui. Vou tirar o game mod. Tá, esqueci também, vai, aqui. Pronto. Pronto. Pronto, pronto. Ela pegou o pitoral? Peguei o pitoral. Puto! Ah, não, velho. Jesus! Jesus! Fonte de misericiódia, jovem jovem? Jones! Longe? Eu tô perdido. Não! Dordeu for what? Quindi guys, fiquem com o vídeo aí, ó. E SPOKE dançando, pessoal. Eles vinham até agora. Não, calma aí, calma aí. Vocês sabem que só sobra um no final. Vocês continuam, vai! Ih, vai, então vai Fiquei agora, é tudo isso Licença, primeiras damas Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim Vai todinho Vai dar ruim Opa Vai já já Minha vez, minha vez Vamos lá, aqui normalzão Boladão Já pega o seu já todinho Vou ficar longe Morre Bergui, quase morri Jesus Vai todinho Tira, tira, tira o bichinho ali Tá salvo todo mundo? Tá não, tô salvo Tô salvo Vai, tô salvo Aí, voa, pocão Ah, vai estourar Vai já já, pega o seu Calma aí, eu não consigo mais correr Tenho que vir aqui devagarinho Eu tenho que abrir, né Pode abrir se quiser Isso é bom, hein Gostei Mas todinho, já pega o seu já Lá Olha o que bordo Peraí que eu vou pegar Vai Vai todinho, só por Deus Mano, o que que Coloca do ladinho ali, ó Vai dar ruim Vai dar ruim Deixa eu quebrar esse baú aqui Só colocar do lado Não, não Aí cai lá embaixo Opa Vai já já, já pegou Já peguei Calma aí, calma aí Abre não Abre já já, bata Deixa eu ver o que tem que ter aqui dentro Ainda tem uma maçã, hein Tem uma maçã dourada ali, hein Jesus Opa, já pega o seu já puti Vou pegar o meu Abre aí mesmo, todinho Peraí, peraí, peraí Peguei o normal Vou abrir aqui, ó Vai Vai, ó logo Opa, vai já Sai, já Ai, eu não vou poder correr, véi Vai todinho Ai, 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 ai Tu quase não podendo correr Um diamante aqui Você é louco, mano Ô, e aí jabuti, tá feio pra você, hein Tá feio? Tá, não Pode ficar tranquilo Agora, peraí Pega não, todinho Vai Abre, abre Abre, a, ai Opa Peraí agora Vem cá, jabuti, todinho Tô indo Beleza, peraí, peraí, peraí Eu posso craftar, Spock? Pegar uma madeirinha ali e craftar uma coisa? Só se a madeira estiver no chão Você não pode quebrar madeira Ah, não pode pegar aquela linha Não Deixa eu ver se tem madeira aqui no chão Tod, jabuti Ó, aquela madeira aqui foi colocada Oi, cadê? É que às vezes vem no baú, jabuti Pegou, pegou, todinho Peguei, peguei Peguei a conta, jabuti Então vai É que você pegou os meus Ah, toma Agora vai, um de frente pro outro Vai Peraí, tio Peraí, tio Ô, todinho, vai logo Calma aí, tio Nossa, mano, fui muito esperto Usei a crafting table do todinho pra fazer meus pôr e comer Vai, vai, todinho, já põe e vai Vai, jabuti Opa Vem, vem na minha frente, minha frente Opa, vai, jabuti Vai, todinho Vai, todinho Não, jabuti Já abri Vai Opa, vai, já já Jesus Cristo Opa, vai, todinho Opa, tem que abrir Vai Vai Eita Vai Vai Coci Vai 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 tem que abrir abriu meu já foi sem querer abriu aqui em cima eu já abriu meu então o diabo vai ter que abrir mais um depois já diabo tem quatro para abrir aqui abrir aqui operação é o que? vocês estão achando que é pouca coisa mais um já espera aí deixa eu confirmar aqui jabuti ainda tem nossa falta um monte licença calma calma opa maçã dourada cagão ele ta conseguindo pegar peguei peguei vai jabota tem mais um vai 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 abre mais um verdade verdade aqui ó vai jabota vai todinho vai todinho vai 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 opa opa deixa eu pegar essas ferramentas aqui que isso pode ser útil um dia vai todinho vai jabota ai vai todinho vai 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 todinho vai jabota ai o o o peraí 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 calma aí que eu posso posso fazer isso pode é a coulda Abre com a picareta. Calma aí, calma aí, tio. Não adianta, não. Não adianta sim, se viu a TV. Ah, o arroz, mano. Tem mais dois lá, ó. Desgra... Por que isso não quer o que eu tenho? Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer uma ponte, ponte... Que dor, ponte, ponte. Olha esses moleque, velho. Vai, 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 vai. Mais um. Vocês têm quantos ainda? Têm dois. Vai, já volta. Ô, espera. Quebra em cima pra nós. Eu tenho que filmar aqui, vai. Mano, calma aí. Deixa eu botar isso aqui aqui. Fih, só por Deus, mano. Operação, velho. Essa operação é muito ruim. Papai. Eu tenho medo já de perder de novo isso aqui, mano. Mas galera, então vamos fazer assim. Já que o Mano Popó perdeu primeiro, eu vou dançar e o Jabuti vai mandar uma foto da vergonha pra vocês. Toddinho. Toddinho saiu na vitória, né, Toddinho? Mano, na moral, tô muito feliz. Queria dedicar essa unha aí pra Malena, pro Ginofax, pro Authentica, aquele... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de apoiar com o seu gostei. Um forte abraço. Falou! Bem, bem. E galera, como vocês sabem, eu perdi, né? Eu acho que tá dando altura aqui, não sei. Mas eu tenho que dançar, vai. Vai, vem dançar comigo, vai. Vai, Cris. Eu sou o Mano Sport, eu sou o vídeo pro YouTube. Vai, Cris. A tua textura, a textura no YouTube. Ele é muito horror, mas eu sou amigão de história. Eu não tô. Te abraço, te abraço, te abraço, te abraço, te abraço, te abraço, te abraço. Que legal! Que legal! Quer que eu dê as comandas? Vai. Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha, vai mexendo gostoso. Mas eu não, ele mexe. Ele mexe. Poxa, quer dançar comigo? Quer dançar comigo? Isso é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço, galera. Boa. Falou! Falou!